Bem-vindos, fãs do Baixa Aqui! Chegou a hora de uma nova edição do Melhores Apps, nosso quadro que traz os apps de maior sucesso em nosso site na última semana. Você pode conferir todos eles neste vídeo, então é só usar o nosso app oficial para saber mais daqueles que gostou e baixar cada um deles. Para começar a nossa lista, trazemos um app cujo nome já diz tudo. É só abrir o Tudo Receitas para ter acesso a uma tonelada de dicas de pratos e como prepará-los passo a passo. O programa ainda inclui uma poderosa ferramenta de busca que ajuda a filtrar refeições por categorias e até traz áreas exclusivas para quem está de dieta, é vegetariano ou mesmo tem intolerância à lactose, entre várias outras opções. Outro aplicativo que não guarda mistérios é o Simple Radio. Como interface feita para ser totalmente descomplicada, essa ferramenta traz para você um acesso rápido a dezenas de milhares de estações de rádio. Se você está entre aqueles que não são os maiores fãs de receber mensagens de voz no WhatsApp, saiba que finalmente existe uma solução para isso. É só usar o Transcriber, um aplicativo que transforma as mensagens de voz enviadas para você em textos. Basta selecionar a nota recebida e abri-la no aplicativo usando a função de compartilhamento. Fotógrafos amadores, chegou a hora de encontrar uma poderosa ferramenta para edição de imagem. Trazendo nada menos do que 800 filtros, molduras e animações, esse aplicativo feito para melhorar as suas fotos traz opções de sobra para você soltar a sua criatividade. Para dar uma ajudinha com tantas imagens, o app ainda conta com uma aba de destaques que mostra as combinações mais interessantes de efeitos. O último utilitário da nossa lista traz uma proposta bastante curiosa, transformar as suas corridas em uma aventura digna dos cinemas. Trazendo 15 histórias diferentes, o app simula toda uma ambientação que mais parece saída de Hollywood, em que você deve fugir de explosões, zumbis, tiroteios e vários outros cenários para atiçar a sua imaginação. É só escolher um tema, colocar os fones de ouvido e partir para a corrida. Começamos nossa lista de games com um jogo que coloca você no papel de um chefe de hospital. Seu trabalho em Operate Now Hospital é conduzir cirurgias complexas em seus pacientes e montar a melhor equipe médica possível, além de criar uma estrutura preparada para atender as vítimas de todo tipo de incidente. Tudo isso, aliás, com histórias cheias de drama para deixar a situação ainda mais tensa. Naval Storm é mais um joguinho de defesa de torres que coloca você na pele de um almirante defendendo a sua base naval. A ideia não tem grandes segredos, consistindo em criar torres armadas até os dentes para acabar com embarcações que estão tentando uma invasão. O destaque do app fica para seu belíssimo visual 3D, que deve agradar até os gamers mais exigentes. Seguindo o caminho completamente oposto do app anterior, Happy Café é um relaxante simulador que coloca o jogador para gerenciar uma mistura entre café a céu aberto e uma fazenda. A ideia aqui é simplesmente criar os melhores pratos que puder e servir seus clientes. Assim você ganha moedas para comprar novos equipamentos e adereços para montar seu restaurante dos sonhos. Prefere uma jogatina mais clássica? Não se preocupe, pois Catbird tem isso de sobra. Nesse jogo de plataforma 2D com visual pixelado, você controla um simpático gatinho com asas em uma jornada para voltar para casa. Obviamente isso não vai ser fácil, já que inimigos e armadilhas se encontram por todo o caminho, mas nada que alguns saltos e voos precisos não possam resolver. Fechamos nossa lista com um pouquinho da boa e velha paixão brasileira. Em Soccer League Stars 2017, seu desafio é montar o time de futebol dos sonhos, adquirindo jogadores e cuidando da formação da sua equipe. É claro que você também deve participar das partidas, controlando seus atletas para fazer aqueles passes e chutes perfeitos para o gol. A nossa lista da semana acabou, mas não se preocupe porque tem mais na próxima semana. Não se esqueça de ficar de olho no Baixa Aqui e no Tecmundo, além de deixar suas próprias dicas de apps da semana em nossos comentários. E não deixe de dar aquele like no vídeo e de se inscrever no nosso canal.